Porra, DJ Vitinho MPC, aí segurando, caralho, é só pedrada porra, não vai E aí DJ Zé, gordão da putaria, mais falado em BH Tropa do gordão, só moleque bravo Muita putaria a partir de agora, tá bom? Aê! A partir de agora é só com putaria, tá? Só putaria, nova onda da favela, os vapô que lança essa Para vim aqui não tem dinheiro, é droga, droga e toca tia né Nova, nova onda da favela, lá estou louca pra me dar Vem, vem, você toda na piroca, vem bucetar Caralho, que lindo, caralho, que maneiro Senta, senta, senta no meu peru Senta, sem medo, ela senta, senta no meu peru Senta, sem medo, ela senta, senta no meu peru Senta, sem medo Eu fuga na mãe e foi lá pro xinga Foi pra cê tá na pica, foi pra cê tá na pica É muita putaria mano, não vai dar, não vai dar Não vai dar porque sabe porque? De quebrada quebradinha, vou te sarra menina De quebrada quebradinha, vou te sarra menina Pode ser lá na Macona, pode ser lá no Elipa Pode ser na 17 ou lá no 12 do xinga De quebrada quebradinha, vou te sarra menina De quebrada quebradinha, vou te sarra menina Tô de pau durão, tô de pau durão Pra sarra no teu bucetão Tô de pau durão, tô de pau durão Pra sarra no seu bucetão 12 do xinga rolando é o esfrega 12 do xinga rolando é o roça É o Marconi rolando é o esfrega É o Marconi rolando é o roça Já que tu gosta do Roça Roça você tá na minha piroca Já que tu gosta do Roça Roça você tá na minha piroca Vadinha, já que tu gosta do Roça Ela roça a buceta Carole Já que tu gosta do Roça Roça você tá na minha piroca overturnna o coletório Tchau.